E aí mano, vamos dizer que vamos... Vai cair sozinho, vai cair sem moto São família, são rapaziada do meu canal, são brrrrrr Um mar de videozão Esse bicho é doido, velho Vai, 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 vai pra gente ficar pra trás Sim, vai moleque Passando aqui pra iniciar mais um videozão pra vocês Que tá chegando agora, tá entendendo nada Assiste dois vídeos anterior aí que vocês vão ter noção Ai, o que tá acontecendo aqui Ai, tá numa trilha mata fechada Ai, pessoal, meu, a gente tá perdido, fi Anda, 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 anda Não sai em canto nenhum, vai, só mata fechada Aí já foi, hein Tá pra esse lado mesmo Mas enfim, quem é novo aqui, se inscreve Que sai um vídeo por aqui no canal, cada vídeo mais louco que o outro Sai tudo um pouco aqui nesse canal Eita, Henrique, toda a tombada, vai Henrique Não existe não, fi Fica daí na frente Sai de tudo um pouco, tem trollagem, desafio E é tudo, mano Tem tudo Motovrogler Log Tem que trazer diversos encontros pra vocês Porque daí Cada um sabe o que gosta Grava também, tem tudo Fechou? Então é isso Nós vamos fazer uma trilha Esse aqui, ó Não sei se a gente tá na metade Ou se tá no começo Eu nunca vim pra esse lugar aqui Minha primeira vez Estamos com o Rodrigo Com o outro brother que é o seu nome Deu cameta a cabeça aqui Tomar um papelo Pô, é só isso Tem mais não, é? Desce o murro Foi ele Deu uma paradinha lá atrás Na mão Bom, tá gravando aqui, Henrique Ih, espera Ah, mano Os caras saem na frente Pô, aí também Não tem mais A gente vai achar Henrique pra trás Porque Henrique A moto Henrique tá meio bichada Tá vendo aí? Eu não sei pra onde é Pega por aqui Eu vi que eu tava desconfiado Me perder aqui nesse local Pra achar o carro O que que ache É três dias Ficar com tão desílio Pra me acharem Então é a minha primeira vez Que eu faço uma trilha assim De mata fechada Eu já fiz uma trilha É, é bom Entre asco assim Profissional, né? Só que Foi subindo um morro Aqui não Aqui é Mata fechada Uh! Olha, olha, olha Olha o trollagem Olha o trollagem Escutem Me chamando Ei Vocês escutaram também, velho Eu fui um sapo Eu não vou nem parar Não paro nem pra olhar Isso é de cor Vai, Henrique Vai, Henrique Vai, Henrique É, Henrique Tá tirando onda, velho Henrique é o trilheiro Já da vida Agora fica com medo Acelerar de vez Tem uma descida Vixe, mano Tem um negócio marcado ali Na alva Deixa o cara marcar Pra não se perder Eu tô indo atrás de Henrique Pra ele não se perder, mano Deixar o moleque pra trás Ele vai ficar lá Pra trás mesmo Alcançando água Pode ir, filho Pode ir que eu tô logo atrás daqui Tudo so... Ai, nossa Sobre o controle De nada aí Você pendurou daqui É um galho de uma árvore Terminou já? Pô, isso aqui é aonde? Na arena Ah, é não, boy Eu bati na arena, pirraí Gostei, viu? Tá me fazendo um trilheiro É louca, não? É louca Tua primeira vez, hein, legal Tá gostando? Oi? Misericórdia Lepadinha Lepadona Tá tudo certo, mano Que graças a Deus Parabéns aí, né? Conseguindo cumprir o desafio Chegou na arena, mano Já é desafio cumprido, velho Se me falasse que era Mata fechada Eu tinha Vem de luva, velho No telão Top, né, velho? Após ela sei se tá manchada aí Desculpem aí Metendo doido no de vocês agora Ó, a rica acelerou A gente tá lá no meio dos caras O problema é a sortiga na mão E eu passei o dedo no olho E foi bom Ai, tem alguma coisa na minha Isso, misericórdia Ai, ai, tem alguma coisa aqui Me esquece Ai, nossa Pé de pau ali, velho Caraca, pé de pau do caramba ali, viado Sério, é um viado Nossa Pegou na minha perna Alguma coisa aqui Mascou, mano Mascou não, mas tá doendo Graças a Deus Bora Deixa a vizinha entreaberta aqui, mano Por conta disso, velho Que a mata fechada Ó, ó E essa moto aqui é muito alta Por vidão, ela é muito alta Acaba que gera o passe e eu fico Vai, vai Ele disse que tinha uma descidinha ali Ai, nossa Tem um cascudo na minha cabeça agora Olha a sortiga Ô, tu quer vir com a moto de grau, é? Henrique, deixa eu vir com a moto de grau Poxa, nem passava, mano Que é punk, mano Que tá pra parecer Besteirinha, mas o bagulho é É pesado Tem uma escada pra ali, ó E a gente não junto com a outra pessoa Acaba que atrapalha um pouquinho, tá ligado? A pessoa freou Aí a gente não precisa frear Ou tá numa subida Tá bom na distância Tô aprendendo, filho Só faz o errado Tem que aprender também Henrique foi esse mal na frente Mas a gente saiu, velho Que viagem Dá, velho É engraçado que a gente, tipo Não vai vendo nada Daqui a pouco quando sai Sai muito mal na frente E o bom que esse pneu daqui tá bom Se tiver embaçado aí, rapaziada Me perdoe se tiver que dar um zoom Sei lá, alguma coisa assim É porque eu vi que tava meio que embaçando já, velho Tempo de chuva ruim é isso Agora o povo começa a embaçar Bora Você é louco Tá lá Tem alguém caindo Se soltar A embreagem Ela em primeira, viu Ela vai segurar muito Porque ela desce de lado É uma queda do caramba Aí a gente parou só pra trocar a bateria Das câmeras E tava tudo com 0% Aí já tem mais duas baterias Vou dar pra gravar um monte Já deixa o like aí Quem gosta desse tipo de conteúdo Tem gente que eu sei que não gosta e tal Mas quem gosta deixa o like, mano Fortalece aí Que... Não é brincadeira não, mano O bagulho é todo aqui Tá muito bom Boa, boa Uhul Gostou o estrago Uhul Uhul Tem que subir depois Tem que subir depois Iago Tu tem que ver isso, passa Tu tem que ver essa tecida Tem, Henrique Tocou na frente Cai, passa Ele botou na gasinha Vou olhar Caralho Ela tá tudo aqui Oi Oi Desligar Desliga a moto Desliga a moto aí, mano Primeira Vai descendo pela carreira Quando eu tô descendo Só segurando no dianteiro Ô, precisa subir depois Por aqui, não? Onde vai a gente voltar? Pufa, tu pariu, mano Eu acho que pra subir É mais fácil, passa Caralho, mano Que é a frente Tá isso aqui, ó A frente fica fazendo assim, ó É o que eu meto o pé no freio Vamos, vamos, vamos Ah, então vai conseguir Botar o pé no freio Se eles estão se lascando Mas na gente Vai, 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 Henrique Quer ir na frente, não? Não, lógico que não, né? Então tá Então eu vou Isso é fichinha, rapaz Não, bora O foda é pra subir Esse cara Ô, se for cair Solta a moto, Henrique Desce devagarzinho O que eu tô fazendo aqui, ó Ô, a moto é alta pra caralho Não pega como tá, boy Tá vazando gasolina, viado Ajuda aqui, ajuda aqui Ajuda aqui Ai, mano, é muito alta, boy A moto vai cair A moto Henrique vai cair Vem logo, mano Vai gastar gasolina toda Ela tá em mar Vai cair sozinho Vai cair sem moto Deu uma misera, eu acho que ela vindo agora Ah, é fácil subir Bora, vai Segura o freio aqui, Henrique Segura o freio Vem, vem É o suspiro do toque Pô, mano Até que o sapato tá escorregando E aí, tu é um frango Eu falei pra tu que eu não queria Vim pra esse lugar, ó E eu fui logo pra na frente Vem, Ramon Descer a minha Vou descer com ela Que é maior Vai, Iago Vai lá, Iago Vai cair com ela Que ela é mais alta, né, pô Que foda, Iago Vai cair, eu quero filmar isso Vai cair, Iago Vai cair, Iago É muito alta, mano Faltou o chão Cadê o chão, Iago Puf Verdade, Iago Porque eu não pensei nisso antes Vamos mudar pro Iago Ah, vou descer, boy Segura a roda traseira Segura a roda traseira Desci pro lado errado Não rega, eu desci aqui, boy Eita, caiu O cara é profissional Calma, vou ter que ajudar, mano Eita, misericordia Vai lá, Henrique Sobe lá pra descer a tua, boy Ela é muito alta, né, mano? Foda Eita, cara Foi? Eita, cara A gente puxa e levou o troco lá Ela é muito alta, velho Ela tá indo pro de lado Deixa eu puxar ela Deixa eu puxar ela Não, vou botar não Aperta a embreagem Eu caí sem a moto Que outro não é que a moto Desceu, desceu, desceu Eita, que eu vou cair de novo Bora, moleque Tua vez, desce Eu sou só o guarda, vai A tua é A tua é levinha, pô Isso aí até Minha filhinha desce, pô Vai lá, vai lá Mano Vem, vem dando Ó, se for cair, boy Solta a moto e vaza dela Isso, não gira o guidão Pra cá Calma, calma Solta a embreagem agora Solta a embreagem Isso, tá freando Boa Chega, eu caí sem a moto Ei, não, fica aí Vem agora não Solta a embreagem Solta a embreagem Quando ela derrapar assim Solta a embreagem Que ela trava Mano, deixa ela em marcha Deixa ela em marcha Vem, Iago Vem, pode vir Pode vir Devagarzinho Acelera tudo agora Só a embreagem Porra, levei duas quedas, boy E tem que cair Levanta, Henrique Levanta Segura Segura Machucou, Henrique Machucou, Henrique Solta a puta Se tu não cair Eu vou te empurrar Se eu cair duas vezes Se tu não cair Eu te empurro, mano Eu cair duas vezes Vai Vai cair agora Eu vou me empurrar A vida é ela Eu vou te empurrar Agora já Pera Vai, Iago Vai Eu ia terminar a trilha Pô Tá bom Gosto Vagazinho Solta Aperta a embreagem Aperta a embreagem No caso, né Foi, foi, foi Aperta a embreagem Inscreva Inscreva иногда Inscreva Aperta a embreagem Inscreva Inscreva Inscreva